Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da Infusado.com.br, vou falar rapidamente sobre essa peça. Isso aqui é uma placa controladora da HP LaserJet CP2025, HP LaserJet Color, tá? Então ela também tem um botãozinho aqui, ó, tá? Mas o objetivo dessa placa é fazer o controle geral, olha só, motorzinhos, cabo flat que vai dar LZU, tudo, ela funciona, tá? Essa placa aqui, ela está em perfeito estado de funcionamento. Geralmente o defeito, não posso dizer, na verdade não posso falar essa palavra geralmente. Mas quando ela apresenta defeito, a máquina não imprime, tá? E algumas máquinas, alguns modelos, elas apresentam o defeito ou o código. É através desse código que tu vai ter que pesquisar. Mas significa que se, por exemplo, aparecer um código lá, código, por exemplo, 616, isso é problema do motor, quer dizer que é a placa controladora? Não, nem sempre vai ser da placa controladora, pode ser até mesmo do motor. Por isso que é sempre bom deixar os técnicos fazerem o reparo dessas máquinas, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, vai lá em www.infusado.com.br e vá em contatos, lá você vai poder falar diretamente comigo. Ok? Muito obrigado, até mais e tchau. Obrigado. Obrigado.